Vale Feliz FM Neste momento está na linha para conversar conosco o presidente da FAMURS, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, Sr. Maneco Hansen, prefeito de Itacoari, que vai falar conosco a respeito das medidas adotadas no último sábado pelo governo estadual da inclusão no sistema de bandeiras de quatro regiões do estado, inclusive a região da Serra Gaúcha, que abrange seis municípios do Vale do Caí. Qual é a posição da FAMURS a respeito dessas medidas adotadas pelo governo do estado? Bom dia. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar contigo, com todos os seus ouvintes. O momento que nós estamos passando é muito delicado, né? E desde o início dessa pandemia, a FAMURS tem tido uma posição muito firme de que a regra, e nas questões que se refere às restrições, deveria ser uma regra única para todo o estado, e uma regra clara e objetiva, né? Com critérios técnicos, científicos, baseada na ciência e na expertise que o governo do estado tem sobre este tema, né? E faz quarenta e cinco dias, mais ou menos, que nós temos isso a partir do decreto das bandeiras. Então, portanto, a regra, ela é clara e de conhecimento de todos nós, né? Especialmente dos gestores públicos de todo o estado. O que que eu quero dizer com isso? É que, na medida em que as bandeiras vão ficando vermelhas, pelas razões que os números da pandemia vão se colocando sobre nós, nós não podemos, primeiro, alegar desconhecimento, né? Porque, como eu disse, o decreto é o mesmo, já há cerca de quarenta e cinco dias. E, segundo, o que nós devemos todos ter consciência é de que este modelo, ele é um modelo que divide responsabilidades entre os gestores públicos, estaduais, municipais, e a comunidade, de um modo geral. É uma responsabilidade dividida porque ele prescinde que a gente cumpra as determinações de isolamento social, as medidas de prevenção na higiene, né? Enfim, tudo aquilo, as regras que a gente sabe que devem ser aí cumpridas para evitar que as bandeiras fiquem mais graves e, ao evitar as bandeiras mais graves, o fundamento é evitar um colapso na área da saúde. Então, acho que, agora, com a entrada do inverno, essa primeira mudança serve de alerta para todos nós, porque nós ficamos atentos, né? E, obviamente, temos o dever aí de trabalhar muito para que as bandeiras retornem, e aquelas menos gravosas, isso significa que a saúde das pessoas também vai estar melhor protegida. Como eu disse, é um momento muito delicado, muito difícil. É preciso que a gente se dê conta que nós estamos numa situação muito grave e que o fato de ter bandeira amarela ou laranja em alguma região não pode e não poderia significar um retorno à normalidade. Infelizmente, uma parcela da população interpretou assim, né? Não levou a sério o decreto das bandeiras, né? E é preciso que a gente continue com muita responsabilidade, porque o inverno no Rio Grande do Sul está só começando, e todos os especialistas na matéria aí dizem que, infelizmente, a situação ainda vai se agravar por conta da chegada do inverno. A gente vê manifestações de prefeitos de municípios menores, inclusive na região aqui do Vale do Caí, foram seis cidades que entraram na bandeira vermelha, que falam justamente sobre essa questão dos municípios menores, eles terem menos casos e eles também tentam buscar junto ao governo uma possível flexibilização. Qual é a opinião da FAMURS a respeito disso? O problema é que, infelizmente, não é possível se fazer uma análise individual de cada município numa situação grave como essa, né? O governo do estado dividiu o estado em 20 regiões, e como eu te disse, já fazem 45 dias que essa divisão está vigente. E nós não pudemos reclamar de uma regra quando ela não nos beneficia mais, né? Então, enquanto estava na bandeira amarela e laranja, não houve reclamação, né? E quando passa para vermelha, a gente reclama. Acho que o decreto, obviamente, pode sofrer ajustes, mas não é o momento da gente se voltar contra ele. Especialmente porque, na minha opinião, o decreto, na verdade, protege os pequenos municípios. E por que eu digo isso? Porque justamente nos pequenos municípios, em que não há atendimento hospitalar suficiente, a grande maioria sequer tem hospital, e são os pequenos municípios que sempre sofrem mais quando necessitam de um leito de UTI. Qual prefeito do Rio Grande do Sul que já não teve alguém que bateu na porta da sua casa, necessitando de atendimento hospitalar, necessitando de leito de UTI? E ao estabelecer esse decreto com base, especialmente, nas vagas de leitos nos hospitais, especialmente UTI, me parece que o decreto justamente visa proteger as pequenas e médias cidades, para que, no momento em que elas precisarem, e, obviamente, tomara que não precisem, mas que elas precisarem, terem mais facilidade de obter esses leitos, que não sejam todos eles ocupados pelos problemas das grandes cidades. E, por isso, é que o Estado se dividiu em regiões para que haja solidariedade entre os municípios e entre as regiões neste momento difícil, né? Então, eu procuro enxergar isso de outra forma, que o decreto, na verdade, protege as cidades, que, se agora não tem casos, podem ali na frente ter. Então, portanto, o decreto é solidário entre os municípios, e me parece que ele está a bom termo. O que nós temos aqui ter consciência é que a situação tende a se agravar, e que é preciso que a gente tenha responsabilidade coletiva neste momento, até porque as nossas cidades não são ilhas, né? As pessoas transitam de uma cidade para outra e, obviamente, se hoje a nossa cidade não tem, amanhã ela pode ter e vice-versa. Então, como eu disse, é um momento muito difícil, é um momento excepcional, o inverno está recém começando e me parece que a palavra de ordem para todos nós é muita paciência neste momento difícil. Tá certo. Alguma outra informação importante para a gente destacar? Eu acho que todos nós, sociedade em geral, temos que, mais do que nunca, aumentar a nossa responsabilidade, conscientizar cada vez mais as pessoas e trabalhar o mais unido possível para que a gente possa soberar este momento difícil, especialmente o nosso inverno. As notícias estão aí, os números não mentem, a gente pode concordar ou não com alguma teoria, concordar ou não que o medicamento A ou B faz melhor efeito, concordar ou não com a posição do prefeito ou do governador ou do presidente. O fato é que os números que estão nos guiando neste momento, eles não mentem. E os números, infelizmente, indicam para nós um aumento na ocupação de leitos de UTI, um aumento no número de casos graves aqui no Estado e um aumento na contaminação. Então, portanto, nós temos que ter muita atenção e manter a nossa responsabilidade para que a gente possa superar este momento o mais rápido possível com as menores consequências possíveis. Tá certo, prefeito de Itacoari, presidente da FAMUR, Sr. Maneco Hansen. Muito obrigado pelas informações aqui no nosso espaço e desejamos um bom dia e um bom trabalho. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e estamos sempre à disposição de vocês quando entenderem necessário. Grande abraço. Ok, Helena, ouvintes, muito obrigado pelo espaço na programação. Logo mais, voltamos com novas informações. Vale Feliz FM